Olá meu povo, começando mais um vídeo, eu estou aqui em Maceió, a capital do estado de Alagoas filmando para vocês a primeira vez à noite, então vídeo aí inédito aqui no canal filmando à noite aqui em Maceió, começando da praia de Pajussara, eu vou caminhar até a praia de Ponta Verde, encerrando o vídeo lá no marco dos Corais lembrando que nós filmamos aí uma boa parte do litoral norte do estado de Alagoas litoral sul do estado de Pernambuco e a nossa segunda vez aqui na capital alagoana então vamos mostrar para vocês, começando aqui dessa praça onde tem toda essa estrutura para vocês estarem se alimentando eu vou deixar alguns cardápios e o local onde eu vou comer por aqui depois a gente segue nossa caminhada, para caminhar tem que abastecer o estômago aí para ter energia né, então vocês vão vendo o tanto de food truck que tem por aqui vira aqui uma praça de alimentação durante a noite né, durante o dia não funciona no outro vídeo que eu passei durante o dia não tinha nada aberto mas durante a noite tem toda essa estrutura aqui, olha só que bacana então pessoal, eu espero que vocês gostem desse vídeo se você gostar não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo se você puder compartilhar, eu agradeço então vocês vão vendo aí ó, já mostrando preços para vocês na hora que eu for mostrando os cardápios, vocês dão uma pausa que vai conseguir ler melhor assistam esse vídeo, de preferência em uma TV, 4K 60fps para ter uma experiência melhor de imagem então vamos seguindo, para você que é novo aqui no canal, dá uma conferida nos outros vídeos aí são mais de 1100 vídeos filmados aqui nessa região entre Pernambuco e Alagoas para você que vai visitar o litoral como Maragogi, Rota Ecológica dos Milagres Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros então você que vem visitar essa área, dá uma olhadinha nos nossos vídeos que tem mais de 50 praias aí filmadas para você que quer dicas de passeios de hospedagem, acessos então você que quer economizar também, mostramos aí restaurantes de vários valores então deixa eu chegar aqui na frente e já vou mostrar o cardápio ali do lugar onde vou comer para vocês rapidamente, deixa eu mostrar aqui esses artesanatos ficam bem ao lado aqui do Food Trunk, né, dessa pracinha bacana de alimentação e eu já vou voltar lá para mostrar a vocês então em ligeiro tempo eu dei um pulo aqui, né, nessa parte do artesanato aqui do lado porque você comendo ali na pracinha de alimentação já vai ter aqui todo esse artesanato disponível então olha só que bacana, bem ao lado aqui dos trailers e também tem banheiro público, né, ali atrás aquela estrutura de banheiro público e agora vocês vão vendo aqui novamente, né, imagens da parte da alimentação aonde eu vou deixar alguns cardápios, na verdade dois cardápios aqui, né, para vocês verem os valores vocês funcionam a partir de que horas aqui? a partir de 15, 15 até a noite ah, bacana, todos os dias, né tem café zero, porque normal tem plantas pra aqui e temos a espécie do meu espécie que tá na promoção, tá saindo por 7 reais e tá aqui o meu cachorro-quente prensado, né pessoal lá de Curitiba, que vende aqui em Maceió esse cachorro-quente primeira vez que eu comi e penso numa coisa boa, meu povo e aí também vocês vão vendo o cardápio dessa hamburgueria que fica aqui também então olha aí, dá uma pausa pra uma melhor leitura e vocês vão vendo os valores vamos seguir pela orla de Pajussara em direção a Praia de Ponta Verde são várias estruturas, tanto no calçadão quanto ali do outro lado da avenida tem bastante hotéis aqui na orla, né, no outro vídeo eu falei aí sobre os hotéis é... e aqui tem bastante opções também de artesanato eu considero aqui, pelo menos das praias que eu já passei das orlas urbanas que eu já passei a orla mais bonita que a gente já filmou aqui no canal, né então tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo vamos se aproximando aqui, porque bem perto da Praça Rio de Ponta Verde tem a feirinha de artesanato aqui da Pajussara e vamos chegar aqui, né, pra mostrar um pouquinho dessa feira pra vocês e é sensacional, tá mostrando durante a noite o pessoal aqui tem uma variedade incrível, são várias lojinhas várias pessoas aí, não sei se todos são artesãos que vendem, né ou se compram de algum artesão pra revender, mas eu acho que as duas coisas, né então vamos mostrando pra vocês aqui essa feirinha maravilhosa acredito aí que a maioria sejam pessoas que revendem, né porque eu acho que o artesão ele não tem tanto tempo pra estar vendendo aqui vocês dão uma pausa se quiser pra estar vendo alguns preços a gente não para muito tempo, porque senão o vídeo já ficaria gigantesco demais, né e a vontade é mostrar o preço de tudo aqui, mas aí ficaria um vídeo muito grande teria que ser um vídeo dedicado somente para artesanato mas com uma pausa, assistindo uma televisão aí que tem uma tela grande você vai conseguir ver os preços muita gente aproveitando a feirinha de artesanato, que é bacana, né é bem movimentado, como vocês vão vendo e Maceió, a Orla de Maceió o calçadão ganha muita vida aí durante a noite, né daqui o pessoal não pode estar tomando banho de mar não vai ficar na área da praia todos migram aí para o calçadão e fica um movimento muito bacana então meu povo, pra você que é novo no canal, né quando a gente abrange uma cidade diferente assim que a gente não filma tanto sempre aparecem pessoas novas, é claro, graças a Deus sejam bem-vindos então eu sou criado em Maragogi passei toda a minha infância em Maragogi, litoral norte aqui de Alagoas segunda cidade mais procurada aqui do litoral norte de Alagoas na verdade todo o litoral de Alagoas, né a primeira cidade é aqui em Maceió procurada aí pelo turista e a segunda é Maragogi então eu cresci em Maragogi e a maioria dos vídeos do canal são de lá se você quiser conhecer, eu agradeço também o litoral sul de Pernambuco, que é onde eu moro atualmente que é bem coladinho com Maragogi e vamos seguindo pela feirinha de Cezanato aqui do Pachussara mostrar mais algumas coisinhas aqui pra vocês então vocês conseguem ver alguns preços e depois a gente vai continuar a nossa caminhada pelo calçadão em direção à Praia de Ponta Verde mostrando os pontos turísticos, mostrando aí o marco dos corais, né então enquanto o pessoal que eu estava com eles ficaram ali na parte da praçinha de alimentação eu fui caminhar e registrar pra vocês porque é o meu trabalho e eu faço isso com o maior carinho e maior dedicação de estar registrando os lugares pra você que quer visitar a nossa região e também você que quer matar saudades espero que vocês compreendam que eu não tive muito tempo enquanto o pessoal estava comendo que eu filmei isso aqui então você que é da cidade que conhece não me cobra nada, por favor porque não tinha muito o que fazer, né então eu tenho que fazer uma caminhada rápida mostrar aí a orla e já voltar porque o pessoal tinha que ir embora então aqui, ó vocês vão vendo o rapaz que trabalha na estátua viva, né com a estátua do anjo ali, muito bacana e agora vamos continuar tem muita atração aqui nas praias de Maceió é um lugar incrível a capital de Alagoas tira onda aí, né quanto a questão de estrutura segurança, lazer então as praias são muito seguras, pessoal a gente vê aí o policiamento a segurança em toda a área aqui dessa orla muito bacana lugar ótimo pra quem faz exercícios ali na frente vocês vão ver que eu vou estar passando, né próximo da ciclovia a área do pessoal faz caminhada nessa área aqui a ciclovia ela passa ali mais próximo do mar por isso que vocês não estão vendo mas tem uma ciclovia por trás desse estabelecimento todo mundo respeita o pedestre na faixa tô mostrando uma que tem semáforo aqui mas tem outras que não tem o pessoal respeita aqui do outro lado tem uma galeria muito bacana, né a galeria ali é... do Parmegiano então é sensacional a orla de Maceió lugar pra comer tem do muito por aqui é... lugar pras crianças brincarem também e... estrutura pra você tirar foto vai ter muitas, né falando em crianças brincarem vocês vão ver daqui na frente esse mini parquinho é tudo bem iluminado, pessoal então eu acho incrível, né então até nessa noite que eu estava filmando eu acabei perdendo o flagrante mas até o helicóptero da polícia passa pela praia iluminando, né com aquelas lâmpadas fortes iluminando aí a praia fazendo a segurança eu achei muito bacana aí quiseram eu ter mais acesso aqui a capital alagoana, né pra estar mostrando mais detalhes e mais lugares porque tem muito, muita coisa pra estar mostrando aqui são muitas praias tem a parte central também a história muita coisa da cidade mas nós moramos muito distante da minha casa até aqui são 160km e daí não temos condições de estar por aqui mas aproveitando aí agradecendo ao Braulio e a todo o pessoal de Belo Horizonte Minas Gerais que me trouxeram até Maceió pra estar registrando essas imagens pra vocês se você que não veio em Maceió ainda está vindo tem curiosidade se a beira é clara durante a noite e assim, ó vocês vão vendo a iluminação clareia bem aqui a areia da praia das praias de Maceió então, olha só que bacana muitas estruturas sensacionais essa daqui inclusive, ó tem música ao vivo música de qualidade aí um som muito bom o pessoal vai curtindo aí a noite, né o som da música ao vivo se deliciando com a culinária incrível aqui das praias de Maceió nessa altura nós estamos na praia de Ponta Verde eu até deixei na tela aí escrito onde terminou a praia de Pajosada onde tem os sete coqueiros vamos seguindo por aqui eu quero mostrar a cadeira gigante ali na frente quero mostrar onde tem letreiros quero mostrar o marco dos corais e vai seguindo meu povo tem um supermercado bacana aqui a Beira Mar também, né na avenida aqui da praia de Ponta Verde essa aqui é a avenida Silvio Carlos Diana, né conhecida também como Rodovia L101 vamos passando mostrando o restaurante Lumpana muita estrutura bacana e bonita para estar recebendo você aqui na orla vendo o carro do lixo ali na frente já aproveitando para falar é uma orla muito limpa e vocês vão vendo através das imagens vejam só que espaço bacana então vem aqui na frente nós temos prédios existenciais e vários hotéis também sensacional aqui que são prédios que ficam um pouquinho mais afastados da areia e não tão altos então não vai causar aquela sombra na areia no final da tarde para você que gosta de tomar sol vamos continuando pessoal aqui pela orla ciclovia aqui do lado direito do lado esquerdo tem aí também o pessoal gosta de fazer caminhadas gosta daquela corrida e o calçadão aí que é enorme então vamos mostrar aqui para vocês até lá no marco dos corais queria se estender um pouco mais para frente mas um dia a gente vai conseguir fumar uma outra parte de Ponta Verde também a praia de Jatiuca Cruz das Almas entre outras praia da Sereia tem mais ao sul também outro município que se chama Marechal de Odor a praia do francês também tem várias praias para a gente estar fumando mas aí a gente vai ter oportunidade se Deus quiser mais para frente então vocês entendam que eu moro distante então não é tão fácil para chegar até aqui porém quando a gente tem as oportunidades não rejeitamos e fazemos aí os vídeos para vocês então olha só pessoal que incrível né ali na frente tem até um refletor forte que está iluminando a água belíssima aqui da praia de Ponta Verde em Maceió então o vídeo de hoje mostrando a noite para vocês aqui a gente já consegue avistar lá do outro lado a cadeira gigante que virou um ponto turístico muito conhecido aqui de Maceió e vamos atravessar então vamos chegar aqui para mostrar a cadeira gigante mais de perto para vocês aproveitando que tem pessoas mostrando foto para vocês verem aí o real tamanho da cadeira se não tivesse ninguém seria difícil da gente entender através das imagens de telefone mas com uma pessoa em cima melhor ainda a gente consegue identificar o tamanho da cadeira olha só que top meu povo então todo mundo quer vir tirar foto aqui nessa cadeira de praia tem até um rapaz que fica com a escadinha ali se você quiser você dá uma contribuição para ele que tem lá escrito para usar a escada o homem não precisou da escada então não pagou nada mas tem pessoas que são baixinhas não conseguem subir ali aí daí vai precisar da escada aqui logo próximo da cadeira tem churrascaria e tem também o palato supermercado ali na frente isso aqui é a Beach Prime está com rodízio de R$69,90 de segunda a quinta exceto feriados e final de semana rodízio de carne de R$69,90 está bom demais meu povo vocês vão vendo aí então são estruturas muito bonitas muito chique muito bacana sensacional e logo ao lado está esse supermercado incrível aqui que é o palato bem à beira-mar sensacional então vocês vão vendo as estruturas de praia aqui da Ponta Verde olha só os balanços ali as crianças estão brincando você está tirando aquelas fotos sensacionais ali na frente está a vela de madeira também o pessoal gosta de tirar fotos o pessoal que trabalha com massagem aqui à beira-mar durante a noite vocês vão vendo e é assim a hora pessoal vejam só que incrível bem sinalizada todo mundo respeita quem vai atravessar na faixa muito bacana estacionamento gratuito isso aqui é o bacana na orla você não paga nada para estacionar sensacional aqui logo mais na frente tem a porta a famosa porta que alguns de vocês ou pelo menos vários de vocês já devem ter visto aí no instagram as fotos aqui dessa porta na praia de Ponta Verde e todo mundo quer tirar foto por aqui quando passa isso é muito bacana ainda mais esse lado fica iluminado que ilumina ali até a água e até de noite as suas fotos vão pegar o mar olha só que incrível vários lugares para você comer tem várias barraquinhas vários quiosques vários restaurantes isso é boa imagem já estão enfeitando ali os coqueiros não sei porque está chegando mais próximo no final do ano então faltam aí menos de três meses para terminar o ano dois meses e alguns dias para o natal deve ser por conta disso não sei mas estão enrolando as luzes nos coqueiros é muito bacana também a orla aqui durante o período do final do ano é muito bonito pessoal iluminação de natal aqui de ponta verde olha só pessoal que bacana o mar iluminado durante a noite então dá para ver a água do mar bem clarinha mesmo a noite aqui em ponta verde o litoral de Maceió é muito extenso pessoal pense no litoral extenso inclusive algumas praias você vai nem parece que está em uma cidade grande então isso é muito bacana são várias praias aqui somente no município de Maceió então lembrando que o praia do francês não é Maceió muita gente fala aí o praia do Gunga não é Maceió acaba que a gente tem que fazer essa ligação nos títulos do vídeo com algumas praias vizinhas Maceió porque as pessoas acabam não procurando se a gente não põe o nome Maceió no meio mas as praias de Maceió não compõem lá o Gunga nem o francês o Gunga já fica no município de Roteiro e o francês no município de Marechal de Odoro mas tudo fica perto aqui do Maceió deixa eu mostrar esse cardápio aqui pra vocês pra não seguir o vídeo sem mostrar nenhum outro cardápio eu vou deixar isso aqui dar uma pausa pra uma melhor leitura vocês vão vendo aí desse restaurante que é o pedra virada então vamos continuar meu objetivo meu destino é o marco dos corais vou encerrar o vídeo por lá registrando aí como é a noite você que tá vindo a Maceió pela primeira vez já fica sabendo como eu já falei no começo do vídeo você que gosta de matar saudades vai vendo aí como é como está a Maceió a noite recentemente você que tá vindo nos próximos dias tem curiosidade então atualizando vocês aqui com mais um vídeo com muitas estruturas muitos lugares bacanas muita gente aproveitando um lugar sossegado e tranquilo e eu acho isso aqui incrível mais uma estrutura aqui na frente que eu vou passar aqui pra mostrar pra vocês é a representação de corais aqui na orla onde também virou um ponto turístico aí o pessoal gosta de tirar fotos então é bacana né você ter uma orla tão bem cuidada assim tão segura tão iluminada tão limpa com tanta estrutura bonita né vocês vão vendo que é muito bacana tem acessibilidade tem ciclovia o passeio público nós temos aqui aquela parte verde ali pra quem tá fazendo corrida né e tal então é muito bacana a pista de Cooper sensacional logo aqui mais na frente depois do coral tem também o nome Eu Amo Maceió deixa eu virar pra esse lado pra vocês verem aonde é que fica né pra gente ficar pelo menos olhando pro prédiozinho ali então tá aqui Eu Amo Maceió e lá na frente por trás a gente já visto o marco dos corais que é aonde eu vou pra encerrar o vídeo a gente se inscreva e абсолютно mas isa que tá absorbs e lá ock só e mas e o Estou agora me aproximando Do acesso que dá no marco dos corais Então Aqui fica a praça Golgó da Ema Tinha um coqueiro antes aqui Que ele era bem Torto e ficou Apelidado aí de Golgó da Ema Muito famoso, vocês podem estar procurando aí na internet E ali na frente está o marco dos corais Vamos acessar aqui, o marco dos corais Ali na frente tem mais um letreiro para você tirar foto Que é o Maceió é massa Passando aqui pela ciclovia Vocês vão vendo ali as luzes piscando Do pessoal que faz a segurança, isso é bacana demais Uma coisa bacana aqui é que a gente tem muito receio de capitais brasileiras Quanto a questão da segurança Mas vocês vão vendo que aqui na orla É muito seguro Muito seguro, sensacional Diferente de muitas capitais Que quando chega na beira da praia Todo mundo fica com medo Mas aqui é muito tranquilo Então vamos acessar aqui O marco dos corais Que antigamente era um iate clube E transformado nesse ponto turístico bacana Vamos mostrar para vocês A praia ela continua para lá A ponta verde aqui é bem a pontinha mesmo Não tem o marco dos corais Então não dá praia vendo aí E tem mais praia para o norte Mas nós não vamos conseguir mostrar hoje Deixaremos para outra oportunidade Então já entrando aqui no marco dos corais Lugar bacana, meu povo Vai vendo aí A partir daqui Eu vou mostrar Esse totem para vocês aqui Essa plaquinha Marco dos corais E a partir dela Começa o nome de todas as praias Da Apacosta dos corais A gente filma aí Quase que todas as praias Da Apacosta dos corais Onde tem a segunda maior barreira Da Recife do mundo Então se você quer Piscinas returais Peixes, passeios Lugares que dá para acessar A pé Sem a necessidade de um barco E tal Está tudo aqui no canal Quer desfrutar aí Dos melhores lugares Das águas cristalinas Bancos de areia Recife Em todas essas praias Que são mencionadas aqui No marco dos corais Quer dizer Em quase todas Porque as que ficam mais próximas Aqui do Maceió Eu não consigo filmá-las Por distância Mas as que ficam mais próximas De casa A gente sai pedalando E mostrando tudo em detalhes Para vocês Para ajudar ao máximo A sua viagem E você poder contemplar Os lugares mais bonitos Que você achar Na nossa região Então esse é o marco dos corais Aqui em Maceió Meu povo Vale a pena estar visitando É um lugar sensacional Ali na frente Tem um gramado Com as palmeiras Onde você pode ficar embaixo Se divertindo Ou relaxando Que é o que a maioria As pessoas fazem Então olha só Aqui tem a estátua Também do cavalo marinho O pessoal ali embaixo Aproveitando para tirar fotos Tudo bem iluminado E durante o dia aqui Depois aqui do cavalo marinho Um pouquinho Tem o famoso caminho Do Moisés Aqui do Marcelo Quando a maré seca Nessa área tem bastante A Recife de corais Por isso o nome Marco dos corais Você consegue ver Até aqui da frente Da pontezinha Que eu vou passar nela agora Inclusive durante a noite Fica iluminado E dá para ver embaixo E ali está Os coqueirinhos com a pracinha Eu vou passar lá Antes de terminar o vídeo Tem tipo um sol aqui Com uns LEDs no chão A câmera não pega direito Mas tem E é isso aí pessoal Lugar incrível Vamos passar nessa ponte aqui Que dela dá para observar A água aqui embaixo Então se você vem aqui Na maré baixa em Maceió Vai pegar aí Os arrecifes descobertos Consegue caminhar de mar adentro É um lugar incrível Só tomando cuidado Com a subida da maré Que a gente sempre fala Que a amarela tem uma variação grande E o nível muda Então tem que tomar cuidado Tem que conhecer a tábua de maré Para acessar o mar Na maré baixa Então dá para ver água aqui Vocês vão vendo aí Que incrível Claro que durante o dia Essa água vai estar Com aquela coloração Verde ou azul Muito bonita Ah mas dá um efeito legal Então é isso aí ó pessoal Então olha Tem bancos para tudo quanto é lado aqui Está o gramado ali Um dos casais gosta de namorar Durante a noite Durante o dia você ainda consegue Uma sombra por causa dos coqueirinhos E essa é a visão Dá para ver uma boa parte aí Das prédios de Maceió No caso aqui a gente consegue ver A prédio Ponta Verde Paz Russalão Eu comecei o vídeo lá Mais na frente E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por acompanhar até aqui Se você é novo Veja os nossos vídeos aí Anteriores São vários vídeos Eu agradeço a presença de todos Deus abençoe E até o próximo Valeu E até o próximo